Abertura O Vasco está perto de oficializar a contratação do Atlético Goianiense, do Oliveira E o Vasco vai assinar contrato com o Matheus Barbosa por dois anos Beleza? Então sobre esses dois jogadores estão acertados com o Vasco Tranquilo? Saindo disso, vamos falar de Bruno Gomes Uma informação que pegou de surpresa Bruno Gomes está sendo emprestado ao Internacional de Porto Alegre Isso mesmo rapaziada, Bruno Gomes, o BG, não joga mais no Vasco esse ano Parece que ele deve ser emprestado ao Inter E eu não sei se é empréstimo o Vasco ganhando algum dinheiro Ou se o Inter vai mandar algum jogador, não sei Eu acho que deve ser empréstimo de graça Não ganhando nada Só para ficar valorizado jogando Série A, jogando competição E quem sabe tendo destaque no Inter, vendo um clube da Europa Ou então o próprio Inter comprando o BG e o Vasco lucrando com isso Agora rapaziada, saindo da questão do BG, vamos falar um pouco de centroavante O Vasco, galera, mapeia o mercado internacional, sul-americano E tem dois nomes, dois jogadores aí Um colombiano e um uruguaio no radar E bem provável que deve ter uma proposta por esses jogadores O Vasco estuda a contratação de Fred Monteiro Isso mesmo, centroavante, colombiano de 34 anos Que estava no Seattle, soldo, se não me engano dos Estados Unidos Mas é Seattle, aquele time verde Estava lá rapaziada E também estuda a contratação do Júnior Arias Centravante de 1,78, de 28 anos Que pertence ao Tajeres E estava no, se não me engano, no Pacronado Isso, exatamente O Arias fez a última temporada no Pacronato Pacronato Isso daí, se não me engano, da segunda divisão da Argentina O Fred, ele teve 30 jogos, 7 gols E se não me engano, 3 assistências na última temporada pelo Seattle O Arias, ele teve 25 jogos e se não me engano, 7 gols Perdão, ele teve 5 gols em 25 jogos O Fred Monteiro, rapaziada Ele está livre no mercado É um jogador mais conhecido Que já jogou pelo Sporting de Portugal Teve passagem por outros clubes Na minha opinião, ele é um jogador de nome Um jogador de peso Na minha opinião, viria Pô, se ele vem pro Vasco, cara Sem dúvidas, ia ser a grande congratação do ano Porque é um jogador muito conhecido De verdade, principalmente em Portugal E daria certo no Vasco Mesmo que teve um número baixo Mas na minha opinião, daria bom no Vasco Cara, de verdade O Arias não O Arias é um jogador menos conhecido Passou por clubes pequenos Jogou pelo Penharol, né? Se não me engano, dos clubes grandes Que ele passou, o gigante foi o Penharol Estava no Tajeres, né? Foi emprestado pra esse clube da segunda divisão Se não me engano, da Argentina Foi mais ou menos Né? Mas é um jogador interessante É novo Só dele ser novo, tá bom Agora, se ele souber fazer gol, show de bola Mas, João Se você fosse o presidente Ou executivo Tu contrataria quem? Sem dúvidas O Fred Monteiro, né, cara? Fred Monteiro É Fred Monteiro Na minha opinião Seria uma boa pro Vasco Né? E daria certo aqui no Vascão Mas se o Vasco quiser tentar o Arias Beleza É opção Pode tentar Beleza? Então esse daí, rapaziada Eu vi pra vocês Se inscreve e compartilha Espero que vocês gostem Valeu Últimas informações do Vasco Aqui no canal Sem fake news Beleza? Tamo junto, galera Abraço Tchau